Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamera aqui Quem fala com vocês é o Lucas Samy de volta com mais um vídeo da nossa série Buzz Vlog Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai pegar a galera do hotel, tá bom? E vai levar lá pro aeroporto, é isso? É isso que a gente vai fazer hoje, né mano? Beleza Vamos abrir as portas aqui, né galera? O carro que tá ali atrás já tá estressado que a gente tá aqui estacionado Mas é o único lugar que dá pra pegar essa galera Bom, galera Só entrou dois passageiros, né? Beleza, então Vamos lá, a gente vai ter que fazer a... Ah, fazer a bola ali, mano Vai ser complicado com esse busão grande, hein? Encostou um outro ônibus aqui da Marco Paula É Marco Paula esse aqui? É E esse que a gente vai trabalhar hoje é o Buscar Viagem Bus H-I, é isso? Ônibus aí da Viação Osasco Ia... Ia... Aianguera N2 Metropolitano Esse ônibus aqui é do estado de São Paulo Então, se você é de São Paulo e já andou nesse ônibus aí Ou já viu esse ônibus na sua cidade Comente aqui abaixo também Deixe as suas sugestões para os próximos vídeos Bom, esse ônibus tá parecendo até fácil Né? A gente virar ele aqui Tudo ok, vamos lá Bom Aparentemente, né? O segundo ponto de parada é logo ali na frente, né, bicho? Ou não? Ou eu estou enganado? Não sei E bom, gente, eu vou pedindo já no início do vídeo a colaboração de vocês no gostei Porque isso ajuda e muito na avaliação e divulgação do vídeo E também no crescimento do canal e na continuação dessa série aqui também, beleza? Se vocês, é claro, puderem assistir o vídeo até o final, mano Isso também é muito importante aqui pra gente, né? Vamos jogar um pouquinho em terceira pessoa, mano Esse ônibus é lindo demais Pra gente olhar ele só por dentro É, eu vou buscar, mano Dois rodão atrás Que a gente tem que ir devagar Beleza Bom, a gente vai ter que deixar a galera lá na praia Aparentemente, né? Será que depois disso vai ter mais alguma coisa? Não, a gente vai ter que ir mais pra cima Pra sequer aqui que a gente vai ter que virar mais não Se a gente virar aqui, a gente sai por baixo lá, ó Agora sim Beleza Vambora É só esses dois passageiros mesmo, bicho? Vim trabalhar hoje na mão Gás E só tem dois passageiros Sacanagem Beleza Beleza Vamos encostar aqui Bom Desceu um carinha Tem um outro que vai descer também Bom Só eles dois, né? Aparentemente Só isso Hoje Bom, rapaziada Hoje tivemos aí, mano Duas paradas Pegamos dois passageiros E faturamos Mil Quinhentos e dez dólares Cara, vamos fazer mais uma linha Foi muito rápido hoje, pô Pelo amor de Deus Eu vim aqui pra trabalhar na parada Vamos fazer essa linha aqui, ó Von Richmond Hotel Para Maze Bank Arena Bom, vamos lá Vamos pegar a galera aqui já Será que vai todo mundo Ou só vai esse carinha ali só Bom, primeiro vídeo, né? Que a gente vai fazer Dois trabalhos, cara Porque sinceramente Foi muito rápida hoje É maluco Todo meu estilo Pra entrar no ônibus Isso ele Tá escoltando? Bom, beleza Acho que tem três, né? Ali dentro É que tá escuro Não dá pra ver Mano, virar esse ônibus aqui Não vai ser moleza não Ainda mais que esse pessoal Andando pra lá e pra cá Vamos tentar ele aqui Tá irritado Eu passo por cima Não vai dizer que eu sou ruim Mano, virar ele aqui Tá sendo meio complicado Tem que tomar cuidado Com o pessoal Beleza Dá pra gente sair aqui já Bom, vamos lá Essa rota que eu fiz Que a gente vai fazer aqui Agora, mano Pegando os passagens Daqui Também só tem o primeiro E o segundo ponto Que é o último, né? Só tem o início e o fim Não é como nos coletivos Poderia a gente Viajar pra outros lados Da cidade Principalmente com esses ônibus Aqui de viagem Que seria muito top, mano Vamos ter cuidado aqui Pra não tá quebrando O vidro do ônibus Bom, já vamos chegar também Logo ali na frente, mano Eu achei que ia demorar Um pouco mais, né? A gente ia Catar a galera Pela cidade E assim fazer uma viagem Devando tudo Um pro interior Ou pra outro lugar Da cidade Mas pelo visto Isso não vai acontecer É, fazer o que, né, mano? Bom, a gente vai ter que Virar aqui Opa Não tem nem como A gente olhar pra trás Aqui Como nos apache Vip, né? Os apache Vip Tem o vidro Atrás Esse aqui Não tem nada Pra gente ver Retrovisores Também não funciona Bom, vamos lá Essa mulher Essa mulher tava entediada Ali com a perna Esticada Os três O que é o ponto final Bom, beleza, né? Bom, agora sim Tivemos aí duas paradas Três passageiros Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau